Eu vou botar pra derreter E ninguém vai me segurar Vox e vem besser Eu vou botar pra derreter Que ninguém vai me segurar Vox e vem besser Eu vou dençar a noite., até o dia. Eu vou botar também, não é tal se tentar Gute, tic Tac, tic Tac, é um hur esse Eu vou botar al mah avoir do gmento Salão, com tic Tac, tic Tac, tic Tac Ima que ligou a cache da divisão Tic Tac, tic Tac, tic Tac Ima que ligou a cache da divisão De madrugada eu coro comendo, todo mundo vendo e eu achando bom, 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 bom Chamei aqui dela e os sanfoneiros e saí do tom De madrugada eu coro comendo, todo mundo vendo e eu achando bom, 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 bom Chamei aqui dela e os sanfoneiros e saí do tom Chá! Os seguidores do rei! Daí, sanfoneiro! Jair Silvio Tique-tac, tique-tac, se for aquele jogador de sonho E madrugada eu for comendo, tô tudo bem e eu achando bom Chamei o dela e o São Palmeiro de sair do tom Madrugada eu for comendo, tô tudo bem e eu achando bom Chamei o dela e o São Palmeiro de sair do tom E viva, Cotacão! É forralha de dia, seguidores do rei! Vamos lá! O cabelo se apagou, o safoneiro cochilou E a safona não parou e o forró continuou O cabelo se apagou, o safoneiro cochilou E a safona não parou e o forró continuou E o amor tava se embora, me quebrado no caninho Você foi o Sonic Shop, meu dedo de lá Vamos nessa noite no piquinho, quando eu entrou numa barra Ai, não, não, eu não quero sair mais não Eu até quebraram a barra, me pegaram só com a mão Pegaram só com a mão, pegaram só com a mão E a safona não parou e o forró continuou E a safona não parou e o forró continuou O cabelo se apagou, o safoneiro cochilou E a safona não parou e o forró continuou E a safona não parou e o forró continuou E a safona não parou e o forró continuou E a safona não parou e o forró continuou E a safona não parou e o forró continuou Eu perguntei, adeus do céu, ai, porque tamanha judiação Eu perguntei, adeus do céu, ai, porque tamanha judiação Tem braseiro de fornalha, tem um pé de plantação Por falta d'água, perdi meu grado, morreu de sede, meu alazão Por falta d'água, perdi meu grado, morreu de sede, meu alazão Já faz três noites que fui norte, vela feia E a asa branca ouvindo o ronco do trovão Já bateu asas e voltou pro meu sertão Ai, ai, eu vou embora, vou cuidar da plantação Já bateu asas e voltou pro meu sertão Ai, ai, eu vou embora, vou cuidar da plantação Crius correndo cachoeira, tá zoando Terra molhada, matureira e quiqueza E a asa branca já me canta, que beleza Ai, ai, o povo alegre, mais alegre a natureza Casa branca já me canta, que beleza Ai, ai, o povo alegre, mais alegre a natureza Tchau Cámoçamhram Segura, 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 bacinha, vonta a deserti contra a grafice Vamos dar fé, Samponeiro Tchau Eita, menino, Samponeiro, Leu Samponeiro Desilas, Chula de Barra, Carlinhos e Reignado A sua porta é mais São Luís, o homem é fera Meu cabelo já começa bateando Mas a Sampone ainda não desafinou A minha voz, você repare em meu casado É a mesma voz de quando meu reinado começou A minha voz, você repare em meu casado É a mesma voz de quando meu reinado começou Segura baixinho, segura baixinho Aqui a gente vai pegando um pedacinho de cada um Porque a noite está entrando aí É só um pedacinho de cada um, Samponeiro Olha aí Tem gente que quer fazer uma segunda de São Luís pra recortar Que a gente vai fazer nascer um pedacinho de cada um, Samponeiro Chora, safona, sentindo em teu peito gemendo Vai machucando e meu peito também vai morrendo Por mais chora, me pega o turninho ao amor E o teu gemido ao desfaz em minha alma está dor Chora, safona, meu!